Olá, olá, olá! Eu sou o Irã do CBI, hoje em Parnaíba, Piauí, Brasil, 26 de janeiro de 2023. É isso aí! Hoje é o Dia Mundial da Educação Ambiental. Hoje mais uma edição do programa STV Esportes para você ficar por dentro do futebol local, nacional e internacional. A gente vai ter um breve intervalo e já já a gente volta! O programa STV Esportes tem o apoio de Ticiano Ribeiro. Olha só, neste momento, gente, chegamos no bloco de falar do futebol local. Futebol local começando falando pelo estadual, né? Falando do Parnaíba Esporte Clube, que nesta semana teve duas rodadas, né? Teve a terceira e a quarta rodada, uma no meio da semana, outra no fim de semana. A gente vai mostrar essas duas rodadas aqui para você, começando por Parnaíba e Fluminense, que foi um jogo polêmico em que o árbitro, gente, novamente, Antônio Dib, meteu a mão no Parnaíba. Então, vamos a todos os detalhes de Parnaíba e Fluminense do Piauí. Na última quarta-feira, estivemos no estádio Pedro Alelafi, em Parnaíba, para mais uma rodada do campeonato piauiense, a terceira rodada, no jogo entre Parnaíba e Fluminense do Piauí. O estádio Pedro Alelafi estava parcialmente lotado, com o Tubarão contando com três torcidas, organizadas, como a Tubarões da Coab sempre presente, assim como a Exército Azulino, sem contar com a novidade do momento, que é a Tubarões do Bebedouro. Tudo pronto para o jogão, então vamos aos gols do jogo, apitado por Antônio Dib. Logo no começo, o Fluminense mostrou ao que veio, atacando mais e tendo mais poder de fogo com a bola nos pés. E foram eles que saíram na frente no placar, após um gol polêmico em que o atleta do Fluminense desviou a bola com a mão. Veja só como o atleta do Fluminense desvia a bola com a mão, onde é cabeceada por seu companheiro para o fundo das redes. E o Antônio Dib, de frente para o lance, não marcou nada, mas sim o gol. Na súmula, Antônio Dib confessou o erro, só que relatou a má iluminação do estádio como desculpa. E assim o Fluminense comemorou o seu primeiro gol no jogo. Os jogadores do Parnaíba reclamaram, reclamaram, mas de nada adiantou. O Bandeirinha não interviu e o gol foi validado para o Fluminense de Teresina. Segundo gol do Fluminense, novamente de forma duvidosa. Desta vez, os atletas do Parnaíba reclamaram de que teve impedimento no lance, não marcado por Antônio Dib. Desta vez, os atletas do Parnaíba não reclamaram muito, porque de nada adiantaria. Assim, o Fluminense comemorou seu segundo gol. Só que no finalzinho do primeiro tempo, o Parnaíba reagiu com o Renan de cabeça. Gol que esquentava o sangue dos parnaibanos novamente no jogo. Veja por outro ângulo o gol de cabeça de Renan. E quase no apito final do primeiro tempo, o Parnaíba empata com o Caquim. Novamente após lance de bola parada, Caquim sobe mais de dois metros para cabecear para o fundo das redes do Fluminense. Empatando assim o embate, colocando o Tubarão novamente no jogo. Veja por outro ângulo o gol de empate de Caquim. Um show à parte de Caquim, que alegrou o torcedor. E o jogo terminou assim mesmo. Dois para o Parnaíba, dois para o Fluminense do Piauí. Falamos aqui com o técnico do Parnaíba, Pedro Manta, após esse jogo contra o Fluminense, que jogar contra o Fluminense já virou rotina. Jogar contra o Fluminense é jogar contra o apito. O jogo é sempre difícil com o Fluminense. Ainda mais, a gente teve a primeira final do ano passado, teve um gol de Isaac anulado. não deu para entender. E hoje o que o Bandeira fez aqui no jogo, com todo respeito, o Fluminense tem uma grande equipe, a gente sabe da dificuldade que é o estadual, campeonato difícil, bem desfrutado, parelho, mas não existe o que o Bandeira fez aqui hoje. Trabalhar, seguir junto, seguir trabalhando, o grupo foi resiliente, reverteu, empatamos o jogo ainda no primeiro tempo. E cabeça erguida, fizemos o nosso melhor, a gente sabia do adversário, da qualidade do adversário, mas além do adversário teve o Bandeira. O que o Bandeira fez no jogo foi brincadeira o que ele fez no jogo. A gente tem que ter respeito pelas coisas e trabalhar e buscar pontuar dentro da competição e ter a nossa satisfação, que é mais importante. Após seu polêmico desempenho em campo, novamente no jogo entre Parnaíba e Fluminense do Piauí, Antônio Dibes sai escoltado do campo e do estádio, em meio a vaias e protestos. Não foi diferente do ano passado, quando Antônio Dibes, na final, meteu a mão no Parnaíba, prejudicando o bastante na luta pelo título. E assim, o Parnaíba seguiu na fé com o mesmo projeto. Agora concentração para o próximo jogo, que é o clássico contra o River do Piauí. É isso aí, minha gente, pelo que você viu um jogo em que o Parnaíba se superou para empatar o jogo, já que estava jogando praticamente contra o apito amigo do Fluminense. Fluminense, que não é de hoje, não é desse ano. Desde o ano passado que vemos essa falcatrua no campeonato piauiense, onde o Fluminense está sendo favorecido. Não só no profissional, mas no ano passado o Fluminense também foi favorecido nas categorias de base no campeonato piauiense sub-17. Meteram a mão no Teresina também, não é? Meteram a mão no Parnaíba e no Teresina. Gente, que é isso, gente. O campeonato piauiense, o campeonato que está ficando massa demais, ter interferência de árbitro. O árbitro pode interferir, mas roubar não. O que o Antônio Dib está fazendo com o Parnaíba, gente, já é reixa. Já é reixa. No ano passado o Parnaíba só não foi campeão porque o Antônio Dib tomou o título, pegou, pega, me dê essa taça aqui, pega aqui, Fluminense. Deu a taça praticamente para o Fluminense do Piauí. Será que o Antônio Dib, ele tem alguma coisinha com o João Vicente Claudino? Será? Só pode. Porque todo jogo do Parnaíba contra o Fluminense não tem nem sorteio. Vai dizer, bota o Dib, bota o Dib, que é para ele garantir lá já o pontinho do Fluminense. Rapaz, que é isso, minha gente. E é isso. O Parnaibano já está por aqui com o Antônio Dib. Porque toda vez, toda vez, ele puxa para o lado do Fluminense. Para você ver que no jogo contra o River foi diferente. Foi uma arbitragem limpa, uma arbitragem justa. Para você ver, vamos ver aí na matéria Parnaíba e River. No domingo, o jogo do Tubarão foi contra o River, atual clube de Jânio Daniel. Jogo válido pela quarta rodada do campeonato piauiense. A segurança no estádio estava bem reforçada. Até porque era clássico interestadual. E sabemos que sempre nos jogos entre Parnaíba e River, todo cuidado é pouco com as torcidas organizadas do Galo Terezinense. Se o Tubarão contava com a Tubarões do Bebedouro, Exército Azulino e a Tubarões da Coab, o Galo Terezinense, ainda que minoria, contava com a Esporão do Galo, a torcida organizada Galo de Aço e a torcida organizada River Shop. Torcidas que ficaram separadas para evitar um possível conflito. No estádio Pedro Alelaff, parecia jogo de final, pois o estádio estava lotado. Até porque em todo jogo contra o River, o Parnaíba conta com seu 12º jogador, que é a torcida. Tudo pronto para o espetáculo? Então vamos aos gols do jogo entre Parnaíba e River. Aptado pelo árbitro e Deilon Elton Alves Lima. Quem abriu o placar foi o Parnaíba com Caquim, que após cobrança de falta na ala esquerda, levantada na área, Caquim sobe mais alto para cabecear para o fundo das redes do River. Estava indo tudo certo para o Parnaíba. A tarde era perfeita para uma vitória do Tubarão. Até o momento em que o atacante Isaac resolveu jogar vôlei e colocou a mão na bola. E rebateu a bola com a mão. Com certeza, o juiz marcou pênalti. Veja só que ele já pula com a mão levantada. E na área, nenhum agarra-agarra, sem explicação e sem chororô. O juiz marcou pênalti. Pênalti batido e convertido por Nininho. O goleirão Cris até acertou o canto, mas não deu para ir. Logo após o gol do River, o Parnaíba partiu para cima, tentando ficar na frente no placar novamente. Só que após um forte contra-ataque, o time do River chega ao gol da virada, com João Paulo com direito a traço em Gilmar Bahia e chutando no ângulo do goleirão Cris. O primeiro tempo terminou. Um para o Parnaíba, dois para o River. Com o torcedor vaiando o desempenho do Parnaíba no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Parnaíba melhorou seu desempenho em campo, jogando muito melhor que o River. Mas quem salvou a tarde foi Jeff Silva. Após cobrança de falta, pela ala direita do Parnaíba, Jeff Silva sozinho, sem marcação, cabeceia para o fundo das redes do River, empatando o embate. gol muito comemorado pelo torcedor. Daí por diante, o River começou a fazer ceira, porque um pontinho levado para a Teresina, para eles, parece que já servia. E no final, o jogo terminou assim mesmo. Dois para o Parnaíba, dois para o River. Com o Parnaíba, empatando nos seus dois últimos jogos, conquistando dois pontos de seis. O atleta do Parnaíba jogado ao chão após exaustão, é a imagem do jogo. Jogo digno de final de campeonato. Mesmo com dois empates seguidos, jogando em casa, o Parnaíba segue firme com seus objetivos. Até porque foram dois jogos bem difíceis. Falamos aqui com o Aureliano Barros, o presidente do Parnaíba. Pelo que vimos, em cada jogo, o Parnaíba se supera. Mesmo com algumas limitações, o Parnaíba vai bem no campeonato. E o espírito é o mesmo do ano passado. Eu acredito. É isso mesmo. A gente, graças a Deus, conseguiu virar o jogo hoje. Tivemos uma fatalidade lá do Isaac. Fui fazer a reclamação e o juiz marcou o pênalti. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Quero parabéns às arbitrages de hoje. Foi muito boa, foi muito justa, muito honesta. E quero dizer o seguinte, Parnaíba vem de quatro jogos em dez dias. Nós jogamos com os principais times do campeonato. Mais uma vez, igual no passado, nós pegamos os melhores. Não desmerecendo ninguém, mas pegamos os mais fortes. Então foi muito bom. Para a gente foi uma experiência muito boa. Só estamos recrescendo a competição. Não tenho dúvida do crescimento do Parnaíba hoje no futebol piauiense. Graças a Deus, Deus abençoa essa equipe maravilhosa, esse elenco maravilhoso. Estamos aí, todo mundo junto. Falamos aqui com o Isaac, ele que é o atacante do Parnaíba, o Isaac que passou alguns jogos entrando e saindo no começo do jogo e no último jogo ele não jogou. Voltou hoje e no jogo muito difícil, o Parnaíba saiu na frente, mas de repente aquela mão na bola. Mão na bola que veio a ocasionar o pênalti e o empate do River, logo após a virada. Só que no final do jogo o Parnaíba conseguiu o empate com o Jeff Silva, salvando o dia e a noite. A gente sabia que esse é um jogo difícil, é um clássico, atmosfera lá em cima, nosso time vem aí de três partidas, a quarta partida em menos de onze dias, bateu o cansaço a rapaziada, mas é a bola para frente, tem dez dias agora para descansar, treinar bastante para que a gente possa fazer um grande jogo e em busca dos três pontos lá. A gente não conseguiu aqui, mas que a gente possa chegar lá e conseguir esses três pontos. E é isso aí. E é com esse espírito do Eu Acredito que o Parnaíba segue em busca de vitórias e chegar às finais do Campeonato Piauiense de 2023. Um, dois, três, Parnaíba! Parnaíba! É isso aí, minha gente, pelo que você viu o Parnaíba no jogo contra o River, saiu na frente, teve aquele lance lá do Isaac, né, que se fosse o Antônio Dib, tinha marcado o pênalti, como foi marcado, mas além do pênalti, e teria expulso o Isaac, já que o Antônio Dib, ele tem essa recha com o Parnaíba, né? Rapaz, tá difícil esse campeonato do Piauiense, viu? Veja só, o Parnaíba conseguiu se recuperar no jogo, somou dois pontos nos dois últimos jogos, vai jogar contra o Coriçabá lá em Floriano, né, agora dia primeiro, e se trouxer a vitória, com certeza, vai continuar lutando pela liderança, né, que é o que o Parnaíba quer se classificar para a próxima fase, as semifinais, e lutar novamente para chegar à grande final, e assim, tentar conquistar a taça, né, porque se depender do Antônio Dib, o Parnaíba não passa nem da primeira fase, mas é isso aí, vamos, já emitiram nota, já pediram para o trio de arbitragem que compõe o Antônio Dib, ser penalizado no campeonato, não apitar jogos, né, e parece que não adianta, a federação gosta do Dib, a federação coloca ele como o melhor árbitro do campeonato, só se for o melhor corrupto dos árbitros do campeonato piauiense, porque o que ele faz com o Parnaíba, e o que ele faz para ajudar o Fluminense do Piauí, gente, é demais, viu? Olha só, o Parnaíba, jogou nesses dois últimos jogos, né, como o Aureliano falou, Parnaíba vem de uma sequência de jogos, Parnaíba que no jogo contra o River demonstrou esse cansaço, né, mas correu atrás da vitória, saiu na frente, levou a virada, mas conseguiu se recuperar no finzinho, e com certeza, um ponto em que o torcedor comemorou bastante, já que o River até quase no finzinho estava vencendo o jogo, né, então, um ponto com sabor de vitória, mesmo empatando em casa, o torcedor aplaudiu muito o desempenho do Parnaíba, então, é isso aí, a gente vai mostrar aqui a foto do cara, que é o homem gol do Parnaíba nessa temporada, olha só, essa foto, gente, é do Jones PHB, o fotógrafo Jones PHB, a gente não colocou o crédito aí, mas essa foto é do Jones PHB, para mostrar para você o homem gol do Parnaíba, o homem que pula mais de dois metros para marcar esses gols de cabeça, ele é o artilheiro do Parnaíba com três gols, viu, olha só, ele que, eu não sei muito a altura dele, mas ele é um cara menor que eu, ele é um cara bem pequeno mesmo, e que com certeza está trazendo muita alegria para o torcedor parnaibano nessa temporada, ele que é o pupilo do técnico Pedro Manta, isso aí, é o Caquinho, né, isso aí, então, desejar aqui uma boa caminhada ao Parnaíba nesse restante de campeonato, né, e que essa viagem para Floriano possa ser abençoada e possa voltar de lá com três pontinhos, e essas foram as notícias do Parnaíba Esporte Clube, mas antes, vamos ver aí como está a tabela do campeonato piauiense e os resultados das últimas rodadas. Vamos então aos resultados das duas últimas rodadas do campeonato piauiense de 2023, começando com a terceira rodada, onde o comercial perdeu por 1x0 para o 4 de julho, o River do Piauí venceu por 3x1 o Autos, o Parnaíba empatou em 2x2 com o Fluminense e o Coriçabá venceu por WO, o time do Ferroviário. Já pela quarta rodada, que foi no fim de semana, o 4 de julho empatou em 0x0 com o Coriçabá, o Autos venceu por 2x0 o comercial do Piauí e o Parnaíba empatou em 2x2 com o River do Piauí. O Fluminense, por sua vez, venceu por WO, o Ferroviário. Na classificação, o Autos é o líder com 13 pontos. Logo atrás vem o Fluminense do Piauí com 13 pontos. Em terceiro, o Parnaíba com 12 pontos e em quarto, fechando a zona de classificação para a próxima fase, o River do Piauí com 11 pontos. Em quinto, vem o 4 de julho também com 11 pontos. Em sexto, o Coriçabá com 7 pontos e na zona de rebaixamento, temos em sétimo, o comercial do Piauí e em oitavo, já rebaixado, o Ferroviário do Piauí. Quinta rodada é nesse fim de semana, começando no sábado e terminando no domingo, com o River do Piauí e Fluminense do Piauí, Coriçabá e Comercial do Piauí, 4 de julho e Autos do Piauí. O jogo entre Ferroviário e Parnaíba, o Parnaíba ganhou automaticamente por W.O. É isso aí, minha gente, campeonato piauiense, campeonato piauiense que está demais, viu? Tem como líder o Autos do Piauí, Fluminense vem em segundo, os dois com 13 pontos, o Parnaíba em terceiro com 12 pontos e em quarto o River com 11 pontos. Esse é o G4, se o campeonato terminasse hoje, esses quatro disputariam as semifinais do campeonato piauiense. Quem seria rebaixado? Seria o Comercial e o Ferroviário. Eu não sei se nessa temporada será apenas um rebaixado ou dois e o Ferroviário já está rebaixado. Então, essas foram as notícias do campeonato piauiense, né? O Parnaíba que não joga nesse fim de semana mas joga no meio da semana no meio da outra semana, né? contra o Coriçabá. É isso aí, essas foram as notícias do campeonato piauiense 2023. Então, é isso aí. Desde já, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente até agora, né? Então, quero desejar uma ótima semana, que seja abençoada, convidando já você para estar na próxima semana, na quarta-feira, a partir das 8 horas da noite em mais um no STV Esporte, aqui na STV ProLine. Agora você vai ficar aqui com o Sebastian Eschow. Já, já ele vai entrar aí no ar. Então, boa noite, tchau, tchau e que seu time vença. Tchau, tchau, tchau.